Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu trouxe aqui um centro de mesa bem facinho, todo na cor cru, que é uma cor que combina com tudo, né? Então ele ficou bem fácil de fazer, até que é iniciante consegue fazer, e o acabamento é com franjas. Eu fiz ele bem comprido para ele cair dos dois lados da mesa. Então ele tem um metro e quarenta de comprimentos e mais dez centímetros de franja. Então ele tem um e cinquenta no total e ele tá com quarenta centímetros de largura, tá? Então eu espero que vocês gostem, trouxe com muito carinho para vocês. Não esqueçam de dar aquele joinha para fortalecer aqui o canal e também deixar o seu comentário e não esqueça, esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações, tá? Eu venho há um tempo lidando com problemas de saúde dos meus pais, né? Inclusive eu perdi meu pai faz dois meses e estou com a minha mãe agora. Ficou vinte e dois dias no hospital, acabou de sair essa semana e está bem difícil, tá? Ela está com Alzheimer e a gente tem que cuidar dela, né? Então eu peço a compreensão de vocês, porque eu não tô conseguindo colocar vídeos muito seguido. Mas eu peço que vocês não me abandonem, continuem curtindo meus vídeos, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para todos os vídeos que eu postar, que assim vai me ajudar muito aqui no canal. Fico muito agradecida, tá? Vamos para a aula? Bora começar? Então vem comigo! esse centro de mesa, ele tem um metro e quarenta de comprimento, quarenta centímetros de largura e dez centímetros de franja, tá? Mas o comprimento você pode fazer ao tamanho que você quiser e a largura também, tá? Então nós vamos fazer uma correntinha de quarenta centímetros, múltiplos de seis. Para isso eu vou utilizar o fio da Euro Roma, número seis, na cor cru. Esse novelão aqui, ele tem um quilo e oitocentas. Mas claro, não vai tudo, tá? É que eu já tenho esse novelo grande. Depois eu peso para ver quanto que foi de fio. Vamos utilizar a agulha treze e meio. Vamos precisar de tesoura e fita métrica. Eu vou fazer aqui uma amostra menor para ficar mais fácil a visualização, tá? Que eu não tenho espaço aqui para gravar a peça muito grande. Então, nós vamos fazer aqui um cordão de correntinhas de quarenta centímetros. Mas vamos contar seis em seis, tá? Ou também você pode fazer um cordão de correntinhas bem grande, mais de quarenta centímetros. O que passar, o que sobrar, você pode desmanchar no final, tá? Ó, que nem aqui, ó, tá? Eu já nem contei mais. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, laço a agulha, venho na quarta correntinha e faço um ponto alto. Então, agora eu fiz a primeira carreira de pontos altos. Eu vou contar para ver se tá seis, seis em seis, tá? Dois, quatro, seis. 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 Vou desmanchar duas. Vai ficar sobrando aqui, ó. Vamos virar e vou fazer aqui outra carreira de pontos altos. Toda a carreira aqui de pontos altos. Agora, eu vou virar e nós vamos fazer aqui, ó, um ponto alto. Três correntinhas que vai valer o nosso ponto alto, tá? E mais duas correntinhas para virar. Então, aqui, onde tem a correntinha, a gente usou um ponto. Agora, nós vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, nós vamos fazer um ponto alto. E aqui, vamos fazer mais dois pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas de separação e vamos vir aqui e vamos fazer mais três pontos altos. Tá? Agora, nós vamos fazer duas correntinhas e vamos pular aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, no sexto ponto, nós vamos fazer mais um leque. Dois pontos altos, quer dizer, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aqui no intervalinho, pode ser duas correntinhas ou pode ser uma, como você achar melhor. Tá? Ficando assim. Aqui também, se vocês acharem que o espaço ficou muito grande, pode ser uma em vez de duas, tá? Isso aí vai muito dependendo do ponto de vocês também. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto ponto alto, eu faço... Mais um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Esse é a formação do leque, tá? Duas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço de novo. Outro leque. Duas correntinhas. E aqui no último ponto, eu faço um ponto alto, tá? Então, ficou desta forma, tá? Desta forma. Agora, é só ir subindo, fazendo as carreiras, até completar o comprimento que vocês querem, tá? Então, aqui, agora, nós vamos fazer assim, ó. Três correntinhas para ser o nosso primeiro ponto. E... Mais duas correntinhas de separação. Então, dá cinco. Aqui nesse espacinho, a gente vai fazer aqui... Três pontos altos. É bem fácil esse ponto, bem iniciante, tá? Duas correntinhas e mais... Três pontos altos. Depois, no final, eu vou ensinar a vocês como é que eu fiz as franjinhas, tá? Ó, vem aqui. Sempre com duas correntinhas de separação, ou se vocês escolherem ficar com uma correntinha... Ver como é que vai ficar o ponto de vocês, tá? Tem que fazer algumas carreiras e verificar que tá ficando retinho. Que nem aqui, ó. Aqui, ó, tá retinho, ó. Tá? Tá retinho aqui as duas laterais. Ó, duas correntinhas vem aqui dentro. Ó, duas correntinhas vem aqui dentro. Ó, uma correntinha vem aqui dentro. 3 4 5 5 5 4 Três correntinhas para subir e mais duas, cinco correntinhas. E a gente vem aqui novamente, ó. Vocês viram que esse ponto é de repetição, tá? Eu terminei a carreira e agora estou fazendo a próxima, ó, de repetição. Tá ficando retinho. Agora, ainda tá no início, a gente não consegue perceber bem, tá? E assim, vocês vão fazendo, ó, seguindo esse padrão, tá? Eu vou terminar mais essa carreira pra vocês verem como é que ficou. Ó, fiz três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Aqui fechou um leque, ó, tá? Passo aqui duas correntinhas e venho aqui dentro e faço mais três pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui, mais três pontos altos. Tá? Ó. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos pra completar o leque. É quase como fosse assim, ó, duas correntinhas e três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos, tá? Ó, ó, duas correntinhas e mais três pontos altos aqui dentro do leque. Se a minha mesa é muito larga, a câmera fica longe. Tá? E agora, duas correntinhas, laça a agulha e finaliza aqui, ó. Eu conto aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha desse último ponto, é que eu vou finalizar com ponto alto, tá? Deixa eu arrumar aqui que ficou mal feito. Tá? E aqui vai finalizar. Então, ó, ó, aqui já tá retinho, ó. Aqui não tá, porque depois vai vir outra carreira, ó. Que vai pegar aqui, ó. Observe que tá ficando retinho, ó. Tá? E vai ficando assim até o comprimento que vocês queiram, tá? Então, agora, eu vou fazer algumas carreiras e vou mostrar pra vocês como fazer a franja. Tá? Vou fazer algumas carreiras pra ficar mais compridinho, pra vocês verem como fazer a franja, tá? Então, aqui, ó, eu fiz esse tamanho, como se fosse o tamanho normal que nós iríamos fazer, tá? Então, ele ficou aqui, ó. Vou tirar um pouquinho esse daqui pra vocês verem melhor. Visualizar melhor, né? Deixa eu ver só um pouquinho. Olha só. Então, eu fiz essa parte aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos pra terminar igual aqui o início. Vamos fazer aqui pontos altos. Então, aqui, ó. Ó. Três correntinhas. Aqui tem duas correntinhas, tá? Então, aqui nós vamos fazer dois pontos altos. E aqui, nos intervalos, nós vamos fazer um ponto alto. Nos intervalos, ó. Aqui, ó. Dois pontos. Aqui nesse intervalinho, um ponto alto. E aqui nesse intervalo, um ponto alto. Vamos aqui, ó. Entre aqui esses dois pontos. Um ponto alto. E aqui, ó. Entre esses dois, um ponto alto. Tá? Pra poder fechar certinha a quantidade de pontos que nós temos aqui, até chegar nesse último ponto alto, tá? Então, aqui a gente tem um ponto. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Ó. Aqui nós temos um ponto. Aqui tem duas correntinhas. Então, tem dois pontos altos, que é das correntinhas. Depois, dois pontos altos, que são do intervalo. E depois, esse ponto alto aqui, que foi onde a gente pegou o leque, vai ser aqui no meio. E assim, nós vamos fazendo pra poder dar certo a quantidade de pontos que tem aqui embaixo. Terminar com a mesma quantidade aqui em cima. Aqui nesse intervalo de duas correntinhas, vai dois pontos altos. Aqui, ó. No intervalinho de dois pontos, aqui, ó. Um ponto alto aqui no meio. Vamos fazer um ponto alto. E aqui no meio desses dois, vamos fazer outro ponto alto. Então, aqui, ó. Nós temos três pontos altos. Mas, em cima deles, nós vamos ficar com dois. E aqui no meio, um ponto alto. Vamos pra esse, fazemos a mesma coisa. É só pra fechar certinho com a mesma quantidade de pontos que nós iniciamos, tá? Façam assim, depois conto, confere se tá certinho. Mas, é pra dar certo. Aqui, a gente pega não no ponto, é entre os pontos, tá? Aqui, ó. No intervalo, aqui, um ponto alto. E aqui. Aqui no intervalinho do leque, pode ser uma correntinha, tá? Se vocês preferirem. Porque, às vezes, o ponto é muito grande, daí é melhor colocar uma correntinha. Mas, aqui, o final é a mesma coisa. Ó, aqui tem dois pontos altos. Aqui, ó. Assim, ó. Tá? E terminamos com um ponto alto na terceira correntinha. Daí, ficou assim, ó. Tá? E agora, nós vamos virar a carreira, vamos fazer mais uma carreira de pontos altos. Que a gente terminou com duas. Vamos fazer aqui, ó. Ó. Um ponto alto para cada ponto agora. Tá? Agora, é um ponto alto para cada ponto. Eu vou fazer essa carreira de pontos altos e já retorno. Então, aqui, ó. Terminei... A carreira, tá? Então, agora, nós vamos... Podemos cortar aqui o fio, para não começar com a franja do lado avesso. Mas, também, tanto faz, porque ela se enrola, né? Então, se quiser, pode começar a franjinha assim mesmo. Ou, então, faça uma carreira de pontos baixos. E depois, começa sem cortar o fio, né? E depois, aqui, nós fazemos as franjas. Então, aqui, terminei a carreira de pontos altos, tá? Então, agora, nós vamos fazer assim, ó. Nesse centro de mesa, tá? Eu fiz 40 correntinhas, tá? Porque o tamanho dele é grande. Então, fica legal uma franja grande, ó. Ó. Tá? Mas, aqui, como é uma amostra e é menorzinho, eu vou mostrar pra vocês. Vamos supor que é 40 correntinhas, tá? Vamos fazer aqui uma quantidade de correntinhas. Tá, aqui, eu botei 20 correntinhas. Mas, lá no centro de mesa, eu botei 40. Tá? E agora, a gente vem aqui no próximo ponto. Tá? No próximo ponto. Fazemos um ponto baixo. Vai ficar assim. Ó, vem no próximo ponto. Tá? E um ponto baixo. Então, assim, a gente vai fazendo as franjas, ó. Tá? Ó, aqui, 40, 20 correntinhas deu um certo tamanho aqui, né? Na minha, deu 10 centímetros, 40 correntinhas. Tá? Deu 10 centímetros de franja. Entendeu? Então, vocês também façam a franja conforme o tamanho que vocês querem. Acham bonito ou gostam mais. Tá? Aqui, eu fiz com 20. Vamos fazer de novo. Ó, 20 correntinhas. 20. Vem aqui no próximo ponto. Passa um ponto baixo, tá? Se preferir, pode fazer também uma carreira de pontos baixos antes das franjas, tá? Mas eu já fiz direto aqui no ponto. Ó, vamos fazendo aqui desde o início e vamos fazendo todas as franjinhas e vão ficando assim, tá? Então, esse modelinho aqui é o mesmo que eu fiz aqui, só que aqui em tamanho maior, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. Olha o lado, ó. A lateralzinha retinha. E a outra lateral retinha, ó. Ó, tá? Aqui as franjas. Elas ficam bem legal, bem amontoadinhas. Tá? Se você preferir que fique mais amontoada ainda, em vez de pegar no próximo ponto, faça as 40 correntinhas e pega de volta no mesmo ponto. Faça 40 correntinhas e volta no mesmo ponto. Tá? Que daí vai ficar bem cheião. Eu espero que vocês tenham gostado. Na mesa pra vocês verem como ficou. Tá? Um beijo grande, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!